Nesse vídeo eu vou trazer para você os principais requisitos para quem quer ser policial rodoviária federal e que muita gente desconhece. Olha só, pessoal, muita gente não sabe os principais requisitos para quem quer ser policial rodoviária federal. O primeiro deles é a idade. Tem muita gente que me manda mensagens com mais de 40 anos, até mesmo com mais de 50 anos. Poxa, meu sonho acabou. O que acabou? Nada, minha gente. A idade máxima para quem quer ser policial rodoviária federal é 75 anos. Tem muita gente que conquistou a aprovação no último concurso com mais de 40 anos e até mesmo com mais de 50 anos. Temos o caso do Ronildo. O Ronildo que está aparecendo aí na tua tela, ele tem mais de 55 anos e conquistou a aprovação na polícia rodoviária federal. Então, cara, esquece a tua idade se você tem mais de 30, 40, 50 anos. O que interessa é se você quer ser policial rodoviária federal, se você quer aproveitar a oportunidade do próximo concurso da PRF que já está 100% confirmado para 4.902 vagas. Agora, o segundo grande requisito é a escolaridade, é ter ensino superior. É considerado pela PRF ensino superior bacharelado. Então você tem qualquer curso de bacharelado, administração, economia, educação física, enfermagem. Qualquer curso de bacharelado, qualquer curso de licenciatura e também curso de tecnólogo. Esses cursos de dois anos de duração, qualquer tecnólogo é aceito para a polícia rodoviária federal. Esse teu ensino superior vão exigir de você na data da posse. Então não é agora na publicação do edital, durante as etapas que vão pedir de você o teu diploma de ensino superior. Não, só lá quando você for tomar posse. Um outro requisito que muita gente me pergunta é a altura. Fábio, eu não tenho altura. Cara, nem esse requisito altura tem no edital. Ou seja, não importa a tua altura. Fábio, eu tenho 1,40m, 1,50m. Cara, não importa. Qualquer pessoa, independentemente da tua altura, pode fazer parte da polícia rodoviária federal. Fábio, tem que ter habilitação? Sim, carteira de motorista categoria B. Fábio, eu só tenho a categoria A de moto. Então você tem que tirar a B, pelo menos a B. Fábio, eu tenho C, D, E. Beleza, tudo bem. No mínimo, você tem que ter a categoria B de carro. E outra coisa, não vão te exigir habilitação agora nas etapas do concurso. Só lá na matrícula do curso de formação, que é uma das últimas etapas que vão te pedir a habilitação. Então dá tempo de você tirar essa habilitação tranquilamente. Bom, gente, esses aqui são os principais requisitos para quem quer ser policial rodoviária federal. Se tem mais alguma dúvida sobre requisitos, comenta aqui nos comentários. É muito importante esses comentários, pois é graças a eles que eu gravo mais e mais conteúdos. Às vezes eu fico, nossa, preciso gravar conteúdo, o que eu gravo? Aí eu vim aqui nos comentários para pegar alguma ideia de vocês, tá bom? Vai lá no meu Instagram também, no arroba Delta Fabio Silva. Lá eu tenho muito conteúdo incrível para ajudar você a realizar teu sonho de fazer parte da Polícia Rodoviária Federal.